No que se refere à alteração ou à extinção do contrato de emprego, julgue-a assertiva a seguir. Constitui alteração unilateral ilícita à determinação do empregador para que o empregado deixe função de confiança e reverta a cargo efetivo anteriormente. Ocupado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 468. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral à determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º.